Pessoal, nós estamos no sul da Bahia, na cidade de Alcobaça, no primeiro centro de lagostas vivas no Brasil, com serviço de inspeção federal. Um orgulho para a Bahia, um orgulho para Alcobaça, um orgulho para o Brasil. As lagostas chegam vivas através dos barcos da região, que as capturam, e em seguida vem para cá, para um centro de depuração, uma seleção de espécies do tamanho, onde elas ficam 72 horas de descanso para ficarem calminhas, serem colocadas nas embalagens e serem exportadas. A pérola brasileira, a nossa lagosta, sendo exportada para vários países do mundo. O Dr. Eduardo, o Dr. Noli, toda a equipe da Prime, vocês orgulham o Brasil. Meus parabéns. Obrigado, delegado. Um abraço grande aí. Selva.